Meu Deus Comecei a pensar diferente Depois que perdi o seu perdão Eu quero dar meu testemunho a cada irmão Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Passei a sentir sua presença ao meu lado, Senhor Então descobri como é grande por mim seu amor O meu passado terrível não quero lembrar Só quero de agora e de em te poder te louvar Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Você também é meu irmão Não quero que pense assim Pois Ele fará por você o que fez para mim O meu coração em pedaços Jesus restaurou Agora não sei mais viver sem lhe dar meu amor Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Deus, meu amor Eues, meu amor Senhor Eues, meu amor E' isso, eu e pedo E' isso, eu entendi Eu, tu sei, eu, não quero Eu, tu sei, não quer Eu, tu sou! Eu, tui? Você, eu, tui, eu, hun, huge